Olá, bom dia! Hoje, um lindo sábado, com o tema que a gente faz todo sábado, hoje, na energia de hoje, quais são os verdadeiros sentimentos, o que quer comigo hoje, quais são os sentimentos da pessoa que eu amo hoje para comigo. Antes, eu queria dar alguns avisos, eu fechei a minha agenda até dezembro de 2021, estamos aí, beirando março, né? E queria pedir desculpa, mas todas aquelas pessoas que já, eu já falei que eu vou encaixar, que basta fazer o depósito, que eu encaixo, que eu consigo encaixar, eu vou estar encaixando, eu não deixo ninguém na mão. Mas a partir de agora, as pessoas novas que entrarem em contato, infelizmente, eu não posso prometer consulta para esse ano, tá? Talvez, a questão é a seguinte, eu estou com, eu olhei, eu estou com 360, 360, eu nem poderia ter tantas pessoas na linha de espera, eu estou com 360 pessoas para encaixe. É muito difícil aparecer essas vagas todas aí durante o ano, porque, é... Claro que tem pessoas que fazem tratamento comigo e com o psiquiatra, por exemplo, não é eu que dou alta, é o psiquiatra que eu dependo da alta do psiquiatra. Então, sempre tem, todo mês, alguém que é liberado, é... Pessoas que, porventura, desistem da terapia, outros também das consultas, que toda... Tem pessoas que fazem toda semana, cada quinzena, uma vez por mês, talvez aí também mude alguma coisa, a pessoa acaba diminuindo o número de consultas, ou então, por alguma razão, né? Acontece alguma coisa e não tem as... Aí eu vou encaixando pessoas, né? Tem também pessoas, por exemplo, que tem consulta cada dois meses. E como tem todos os meses uma consulta, eu... Agenda reserva automaticamente para esse tipo de pessoa. Então, quando é... Se essa pessoa, por exemplo, faz hoje, ela vai só daqui dois meses. Significa que o mês que vem, naquele horário, eu tenho uma vaga. Então, eu vou encaixando o que eu posso. E tem dias que eu estou mais... Menos cansada, estou mais descansada, eu posso atender mais alguém. Eu me sinto suficientemente... Porque não adianta eu atender quando eu estou cansada demais. Que daí não... Entendeu? Eu tenho que estar bem para atender. Então, quando eu estou realmente bem, que eu sinto que eu posso encaixar, eu mando uma mensagem para quatro, cinco pessoas. O primeiro que responde, eu atendo, né? Então, eu sempre estou encaixando pessoas. E... Mas pessoas novas que ainda não têm contato, não fizeram pagamento, nem conversaram comigo sobre o assunto. Para aqueles que, na última semana, vieram perguntando. E eu disse... É... Eu mandei o contato, os dados bancários. E eu falei, olha, se quiser, estou encaixando mais junho, julho, agosto, né? Eu... Se essas pessoas depositarem, eu dou um jeito. Eu atendo elas. Não deixo na mão. Caso essas pessoas não responderem, tem muita gente na lista de espera. E... Bora lá atender quando a gente pode, né? É... Eu peço desculpa para aqueles que gostariam de ter uma consulta comigo, mas não é possível. É... Vocês também vão entender que minha agenda é cheia, sim, porque eu costumo fazer um bom trabalho, né? É... A consulta comigo não é uma consulta. É um bate-papo com as cartas, né? Eu trago uma série de... Eu deixo a pessoa falar. É diferente. E é justamente por isso, é quase o trabalho... Não, realmente, é quase trabalho psicólogo, mas eu sou parapsicóloga, né? Minha formação é parapsicologia. Então, eu literalmente... Tenho esse lado da psicologia que eu coloco na consulta. Não é que você vai marcar uma consulta comigo, eu vou olhar aqui, vou dizer, a energia dele hoje tá boa, mas ele já não te quer mais, papapá, papapá, tchau, acabou com o tempo. Não, essa não é a minha consulta, entendeu? A minha consulta, por isso ela é diferenciada e por isso eu tenho as minhas consulentes fiéis, né? E são poucas as que... Só mesmo quando elas não podem mais, que elas param de consultar comigo. Se não... E depois elas voltam. E então eu sempre tenho que ter um espacinho pra aquelas que voltam, eu não posso deixá-las na mão, né? Vocês me entendem. Também quero te dar um grande beijo pro Cigano do Amor, o Márcio Bens, pro teste das cartas de Maria Padilha, pra Cris, do Café com Ciganos, pra Maggie, na Cozinha com a Maggie e pro Frank Menezes. Fala aí, Frank Menezes. Vocês estão gostando do meu trabalho em parceria com ele, nas nossas lives, do nosso trabalho? Se sim, deixa o teu feedback aqui embaixo. Se não, também você pode dizer, tá bom? Vou baixar a câmera. Vamos fazer uma oração e vamos nos deixar surpreender. Como estão os sentimentos dessa pessoa na energia de hoje para conosco? Antes, porém, uma pequena prece. Pai, nós sabemos que temos muitos desafios para cumprir. O Senhor tem para nós missões importantes que jamais nos seriam atribuídas se nós não fôssemos capazes de cumpri-las. Sabemos, Pai, que o Senhor está conosco e que nada precisamos temer. Nós somos gratos por tanta confiança e pedimos luz para os nossos caminhos. Que sejamos capazes de olhar para dentro e ouvir o nosso coração. Nos dai forças para resolver os problemas que enfrentamos e maturidade para tirar lições delas. Nós nos abrimos e nos entregamos intensamente ao Senhor. Eu recebo, eu recebo, eu mereço, eu agradeço o meu amor. Eu recebo, eu mereço, eu agradeço pelo meu amor. Eu recebo, eu mereço, eu agradeço pelo meu amor. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Deques 1, 2, 3. Vamos ver aqui a energia que paira no campo energético entre você e esse ser de luz. Como eu não tenho ninguém, como eu posso ver essa tiragem, eu vejo o campo energético, o que está por vir, o que está por acontecer. Mesmo que você não tenha uma pessoa específica, adapte a sua situação e sinta o que está por vir para você. Ok? Obtchá! Cigana Esmeralda, Cigana Yara conosco hoje e Cigana do Amor. Esmeralda, Yara e Cigana do Amor. Vamos também pegar uma mensagem final dos ciganos holandeses. Esmeralda, Yara e Cigana do Amor. A Deus eu agradeço pelo dom da clarividência, a Deus eu peço proteção para que da minha boca saia somente verdade, nada além da verdade. A Deus eu peço que abençoe a todos com sua imensa bondade. E ao povo cigano, ao povo da boa fé, eu entrego as minhas mãos para que me mostrem as cartas certas que devo puxar, que me ajudem em mais uma jornada. Ao povo cigano, eu peço que bendiga a cada um de vocês consulentes. Queria pedir para você, se você ainda não é inscrito no meu canal, clique aqui em inscrever-se, acione o sininho para que você possa receber sempre a notificação. Ajuda aí o canal a crescer, para que eu tenha cada vez mais disponibilidade, mais prazer, mais alegria, coração mais aberto para vir aqui. Para mim é muito importante que o canal cresça, mas não só para mim. O próprio YouTube, ele divulga o canal quando tem bastante resposta, né? Quando é muito visto, quanto mais inscritos, mais YouTube vai divulgar, mais pessoas serão beneficiadas. Eu vejo isso como uma forma de amor incondicional. É uma forma de ser grato ao nosso trabalho e de compartilhar as nossas orações, porque quanto mais gente orando, vocês sabem como eu vejo a oração e a união de dois corações. A cura que significa no momento que a humanidade está passando. Então eu conto com vocês, ok? Para você que escolheu o baralho da esmeralda, essa gota de cristal linda e maravilhosa. A energia que paira entre vocês, que está no campo de vocês, é a energia do mundo. É como se um pudesse ser quase que a salvação do outro, onde um pode significar um todo, onde vocês se completam. Essa energia que paira no ar. Muitas dessas tiragens, elas são generalizadas. Como nós vemos o campo energético, nós também sabemos que talvez isso você não esteja vivendo, mas é isso que já existe no astral e que deverá se materializar. Então se dê oportunidade, não fique... Já não venha... Tem pessoas que quando você mostra para elas que algo de bom está para vir na vida delas, elas já se revoltam. Ah, comigo não acontece. E aí o que acontece? Você espanta e fica naquela malasma. Então o que você deve fazer? Quando a tiragem é positiva, é favorável a você, agradeça a Deus, porque isso está no teu campo energético e pode se concretizar. Para isso é muito importante que você seja grata a Deus, né? Por essa situação, ok? A Carta do Mundo. Como estão os sentimentos dele por mim hoje? Paixão, com certeza. Olha só, a cigana, a cobre a cigana. Uma paixão, algo misterioso que essa pessoa sente. Talvez nem ela entenda. Na carta de e-mail vem a carta do envelope, a comunicação, a casa e os peixes. Tudo aquilo que hoje ainda está obscuro tende a ser... As dúvidas que tem tendem a ser esclarecidas, tá? Porque eu vejo algo muito bom, eu vejo movimento, eu vejo amor verdadeiro. Emoções muito fortes. A água sempre fala das emoções. E a carta dos peixes, ela traz a prosperidade nela. É onde tudo flui nas nossas vidas. Então, aqui, eu vejo comunicação rápida. O desejo de vir até você. Eu vejo também conexão espiritual, vidas passadas. O mundo. Vocês reconhecem esse amor. É algo do tipo que quando você vê a pessoa, você simplesmente reconhece pelo olhar, pelo sorriso. Algo. É aquela coisa que a gente pensa que parece uma cantada barata. Da onde eu te conheço? Eu já te vi em algum lugar. Mas aqui é sério. É como se reconhecesse, tá? Aqui também, a carta dos peixes e da cobra é aquela energia Kundalini que nós falamos no baralho, né? O coração apaixonado, literalmente em chamas. O buquê, alegria, o presente de Deus, o presente do universo. Gente, que tiragem linda. Olha, todos os sentimentos de amor estão aqui, tá? É algo muito forte, o sentimento dessa pessoa por você. Essa pessoa se sente muito atraída, tem muita vontade de vir até ti, até você, tá? Mas ela passa por algumas situações que a impedem. É como se entre vocês existisse algo ainda que ainda está obscuro, que ainda não foi resolvido. Porém, eu vejo as coisas indo no fluxo, uma comunicação importante entre vocês e, finalmente, as coisas, as claras. O que tiver que ser dito, será dito. Tudo ficará mais claro pra você. Talvez as pessoas não digam em palavras, mas em gestos, né? Eu não sei o que que pega, mas eu vejo que até o momento tem aí alguma coisa que ainda impede essa pessoa. Só que isso será resolvido. Aqui eu vejo mensagens rápidas chegando. Não é demorado pra essa pessoa entrar em contato com você. A lua, o chicote, a lua e o chicote. Se você faz orações, simpatia, magia, qualquer coisa, aqui aparece que sim, orações. Farão com que a pessoa que você ama, volte aos teus caminhos. É algo rápido. A cobra e os peixes. Literalmente, energia Kundalini aqui. Uma louca paixão, um desejo, o não conseguir ficar sem o outro. A criança e os encontros. Uma nova oportunidade de se encontrarem. Algo novo acontecendo, juntando vocês mais uma vez. Seria por conta das orações ou das simpatias que você faz. Você reza. Você não precisa nem dizer o nome de alguém. Você atrai alguém. Só pela tua oração. Porque você não precisa nem dizer nome. Deus sabe o que vai dentro de você. E te traz a pessoa que realmente for de teu merecimento. Olha só. O urso na linha de meio. Em cima da carta da árvore. Um amor selvagem. Um amor que cuida. Um amor que quer. Um verdadeiro imperador. O urso na linha de meio, pra mim, sai como imperador. A força. O amor. A árvore. Ela também vem. É um amor que vai além. Vidas. É algo inacreditável. Olha. O coração. A árvore. E o sol. Quando eu pego o sol e a lua. Eu vejo a aproximação de almas gêmeas. Chama-se. Enfim. É como se tivesse algo entre vocês que precisa ser esclarecido. Existe um pequeno problema aí que tem que ser esclarecido. E esse pequeno problema será resolvido. Porque vocês estarão se encontrando. Estarão conversando. A comunicação aqui é rápida. E tudo vai acontecer conforme deve acontecer. Não sei o que é o problema que tem entre vocês. Não sei. Mas a única coisa que conta aqui nessa tiragem. Diz assim. A única coisa que realmente conta é o amor. Aqui esses trevos. Não importa o que acontece. Vocês terão a solução. Trevo também é a solução. Tire os teus pensamentos daquilo que te afasta do teu amor. Tire os teus pensamentos daquilo que não te faz bem. Concentre-se no amor. Seja intenso e viva. Que carta linda. Gratidão aos ciganos holandeses. E vamos lá. Para a tiragem. Gratidão esmeralda ou Vladimir. Vamos a tiragem. Número dois. Hoje com a cigana Yara. Quando a cigana Yara se aproxima da mesa. Ela me emociona bastante. Que o nome da minha filha. Que já é uma estrelinha lá no céu. Chama-se Yara Letícia. Yara. Não tem como não pensar nela. Vamos lá. A anterior foi o mundo. Vamos ver o que vem aqui. A energia de uma mulher que segura uma moeda. Preocupações com o mundo financeiro. Uma mulher de negócios. Pode ser um homem, é claro. Mas eu vejo nessa energia alguém que está bastante empenhado no trabalho. Talvez essa pessoa tenha te dado pouca atenção por estar mais empenhado no setor do trabalho, né? Nas finanças. Do que ao coração. Uma pessoa bastante razão. Uma pessoa bastante razão. Tanto faz ser homem ou mulher. É como se essa pessoa, na verdade, ela se escondesse atrás de uma máscara chamada trabalho. Ela prefere talvez não pensar no amor. Ela desconta toda a energia, a paixão dela no trabalho. Mas vamos ver de verdade o que ela sente. A pessoa pode estar fugindo, né? Pode estar aí trabalhando para não pensar, se lascando, dobrando o turno. Talvez para não pensar. Ou então realmente porque é necessário, né? Ou preocupado em como resolver questões financeiras. Também pode. Vamos ver como está o pensamento. O que essa pessoa, o sentimento dessa pessoa hoje com relação a você. A foice me mostra que vocês estão temporariamente afastados. Os caminhos. O cigano sai com uma linha de meio. O urso. O livro. O sol. O caixão. O coração. Um rato. E um buquê. O buquê caiu no mesmo lugar. E uma montanha. Pessoal, eu vou acender a outra lâmpada. Eu já venho. Só um buquê. Aqui me mostra a foice. Me falando de um corte entre vocês. Uma saudade e uma tristeza muito grande. Aqui tem um misto de imperador. Esse urso pode ser... Ele não está na linha de cá. Nem na do meio. Então, ele tem um misto do imperador. Da paixão. Do desejo. Mas também uma parte de teimosia. De ciúmes. Por isso, talvez, que essa pessoa prefere não pensar. Se enfia de cabeça no trabalho. Ou, talvez, porque tem problemas financeiros, né? Procura se concentrar mais nisso. Mas é uma pessoa que tem por vocês ciúmes. Tem desejo. Tem paixão. Mas é teimoso. Ou teimosa. Esse corte nos caminhos de vocês tem uma razão. Mas eu não sei qual é a tua razão. Só que são milhares de pessoas que veem o vídeo. Então, para cada um, adapte a sua situação. Aqui tem um amor incontrolável. É um amor misterioso. O cigano com o coração me fala de amor de almas. Cigano é alma. Cigano é paixão. Cigano é amor. Cigano é alegria. Cigano é música. É dança. Então, tem algo misterioso, fascinante entre vocês dois. Existe, quando vocês estão juntos, uma cumplicidade. Essa pessoa, só de pensar que você pode estar aí com outra pessoa, vivendo o que viveu com esse ou com essa pessoa, né? Fica com ciúmes e tal. Aí vem o livro e o sol, dizendo que o sentimento, ele é muito forte. Talvez quando vocês se afastaram, essa pessoa entendeu. Quando houve o afastamento entre vocês, essa pessoa entendeu o quanto você é importante para ela ou para ele. E essa pessoa já está transmutando, já está. A carta do caixão mostra novas possibilidades, novas oportunidades de viver algo. A mudança radical, o deixar para trás algo e abrir-se para um novo ciclo. Essa pessoa, ela literalmente avalia muito essa possibilidade. E ela já sabe que é isso mesmo. Ela te ama, ela sente saudades e se arrepende. O rato mostra saudades, tristeza, arrependimento, dor, né? Sentimentos não bons para consigo mesmo, tá? É com alegria que essa pessoa quer vir até você. Com a leveza do coração, ela quer vencer todas as barreiras. Não sei quais são as barreiras entre vocês. Não sei por que vocês se afastaram, mas não são poucas. Quando aparece o trevo, são pequenas barreiras fáceis de serem resolvidas. Já a montanha é algo mais difícil, tá? É uma força que impede vocês de estarem juntos. Pode ser que essa pessoa tenha um compromisso, ou pode ser que essa pessoa esteja longe, ou que essa pessoa realmente seja entre vocês, tenha briga por ciúmes, por teimosia, né? Adapta aí o que cabe para você. Então, os sentimentos entre vocês dois, dessa pessoa para com você, é absolutamente, com certeza, um sentimento de amor cigano, tá? Mas eu acho que é por parte dessa pessoa o impedimento. E eu acho que essa pessoa realmente está aqui enfiando a cabeça no trabalho para tentar não sentir o que sente. A criança, os jardins, o livro aberto, o urso. Olha, exatamente na mesma posição, o urso. Vladimir vem complementando aqui que vai acontecer um novo encontro entre vocês. Vocês terão uma nova possibilidade de viverem essa história. Para quem não tem ninguém, é alguém novo que vem aí. O entendimento, o aprendizado da vida entre vocês dois. O entender que não podemos ser. Que aquilo que está entre vocês pode ser superado. Por exemplo, digamos que a questão daqui seja ciúmes. Que não é o ciúmes que vai poder... Vocês precisam aprender, que precisa ter confiança ambos. Olha só os caminhos, caminhos aqui. Os caminhos se repetem, tá? Certa dos caminhos. A árvore mostra, literalmente, a profundeza, o amor da espiritualidade. Onde vocês trazem um amor misterioso, algo que não é só dessa vida. As estrelas falam da conexão espiritual de vocês. Sim, o amor aqui, ele é muito forte. Aqui tem volta se vocês estiverem afastados. A lua, a casa e a cruz. Depois de todo o sofrimento, de todas as dificuldades que vocês passam, vem o renascimento. Vocês vencem essa batalha. A lua mostra, com a carta do sol, duas almas, Ian e o Yin, que se completam. A lua mostra também os sonhos. Talvez, o que as cartas queiram, querem dizer aqui, é que isso está no astral ainda. E que vocês já têm os sinais. Vocês, às vezes, acordam com a certeza de que tem alguém muito especial do lado de vocês. Essa é a energia que vocês sentem aqui. É como se vocês fossem libertados da dor e da tristeza. Vocês passam a sentir um amor, algo diferente. Essa é a aproximação da pessoa na vida de vocês. Vocês precisam se conhecer, diz a carta. Conhecer alguém é tão importante... Deixa eu ler aqui, destranuzir. Conhecer alguém e ter o desejo e o amor é tão importante para que o seu relacionamento possa realmente valer, existir. E que os sentimentos possam surgir e crescer. Aqui é bem claro que vocês são uma lição da vida do outro. Digamos que a pessoa tenha outra pessoa. Ela precisa entender que se um ciclo se encerrou, ela tem que ser adulta o suficiente para viver um novo ciclo. Nem sempre é fácil, eu confesso. Mas, vocês, sem dúvida, o que é a lição uma na vida do outro, não sabemos. É um aprendizado. Talvez, existem pessoas que, às vezes, são bem mimadas pela vida e conseguem tudo o que querem. E aí, encontram o amor de verdade. E aí, encontram finalmente o amor da vida delas e essa pessoa não está disponível ou não está sincronizada na mesma vibe, né? E aí, a lição é, nem sempre a gente pode ter o que quer. E quando alguém é assim, meio urso conquistador, que conquista tudo o que quer e todas que quer, e aí se depara com o verdadeiro amor e quebra a cara, né? Porque esse verdadeiro amor, com que ele realmente quer, às vezes, é tão complicado que não dá para viver, né? Mas aí, se é alma gêmea, se é chama gêmea, nem sempre é alma gêmea, nem sempre é chama gêmea. Muitas vezes, pode ser uma alma afim, uma alma gêmea que vem para cumprir um período e se afastar, né? Então, esse tipo de coisa é bastante intensivo, bastante forte para responder numa tiragem geral, porque são milhares de pessoas, né? Para você que escolheu o quarto rosa, pedra do amor verdadeiro, a energia que paira entre vocês dois são de duas pessoas vitoriosas, a vitória. Vocês dois vencerão, vocês já pressentem isso, vocês pressentem a energia de que algo bom está por vir. Vocês são vencedores, considerem-se vencedores. São poucos os privilegiados de encontrarem a sua outra metade, o seu verdadeiro amor. Bora lá, descobrir o que acontece. Quais os verdadeiros sentimentos dele ou dela hoje? Vocês dois têm conexão espiritual, nem todos têm o grande privilégio de encontrar a sua outra metade. com o ar de vitória, com a sensação de vitória que tem entre vocês dois. Está aqui, sim. Os lírios dizem sim, é algo que traz paz, é um sentimento puro. Vamos ver se essa âncora, o que ela significa, vamos ver. Aham. Nos caminhos de vocês tem felicidade, por isso, essa energia de vitória. Vocês têm uma conexão espiritual muito bonita, é algo que traz paz, que traz tranquilidade, é amor, sim. Aqui mostra, é uma conexão, vocês estão presos, literalmente, um na conexão do outro. Não presos por magia, por macumba, nem por boa cumba, nada disso. É algo que vocês trazem, é um contrato que vocês trazem. E desde o início, nessa tiragem, eu senti a questão do, poucos são os privilegiados, que encontram o verdadeiro, a sua verdadeira outra metade. Esse pessoal aqui, eu creio que, pelo menos a grande maioria, porque aqui vem algo, parece que essa pessoa já tinha alguém na vida dela, ou você, e aí, vocês se encontraram. Ou é algo recente, ou é, se você tiver um outro relacionamento, esse é o mais novo, o mais recente. Mas se não tem, é algo novo de qualquer jeito, não me parece relacionamento antigo. Tá? Pra maioria, claro que pode, tem as exceções. Aqui a cigana, fala daquele amor, de paixão, de almas, o amor, a canção, a poesia, o dançar, a alegria. O fogo, o tesão, a paixão. Não foi à toa, essa pessoa veio aos teus caminhos. E eu vejo vocês dois prosperarem. Vocês dois se completam, literalmente. Mais uma vez, a cobra e os peixes no mesmo jogo. A energia que se completa. A conexão que faz vibrar, é algo que traz a cura. O buquê mostra a felicidade de um casal. Representa a alegria, a conexão. Aqui realmente tem um amor muito bonito, guardado pra vocês, tá? Vocês podem já se considerar vitoriosos, ok? Mas eu não tenho ninguém, ele não quer falar comigo, ela não atende meu telefone, me broquiou, me broquiou. Não interessa. Isso tá na tua energia. Se não for com essa pessoa, vem aí alguém novo pra você. Tenha certeza disso. Mas se você está, você sente o amor de uma determinada pessoa, então esse é o sentimento dessa pessoa, ok? Vamos ver o que o Vladimir quer colocar aqui. 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 É amor. O que essa pessoa sente é um coração de ouro. Essa pessoa e você são, no mínimo, almas dármicas. Mesmo que vocês estejam bloqueados, tudo será resolvido. O que me passa aqui, pessoas, o Vladimir tá dando continuidade à leitura dessa tiragem. não é nem o que ele quer dizer. Ele tá dando continuidade. Existem muitos obstáculos entre vocês. Mas vocês estão predestinados a serem felizes. Porque os problemas que parecem tão grandes, na verdade, eles são de fácil solução. O amor de vocês é mais forte. Ele vence qualquer parada. Os caminhos de vocês está a caminho uma comunicação. Essa pessoa, com urgência, vai falar com vocês. A paixão. O desejo. O amor. A âncora vem dizendo vocês estão presos numa energia de amor tão forte que nada pode dissolver. E se for pegar de outro ângulo, se vocês estiverem bloqueados, não se preocupem. O desbloqueio acontece em breve. Se estão sem se falar, tem comunicação. Existem muitas barreiras de diferentes situações, mas todas elas serão resolvidas. o momento já está chegando. A pessoa vem ao encontro de vocês. Ok? Olha que tiragem completa. Receba com amor e valorize. Nem todos têm a grande oportunidade de viver um amor tão verdadeiro, tão puro e tão completo. então mostre a sua gratidão ao universo. Lindo, né? O amor. Olha como ela recebe. Ela recebe é um floco de neve. Ela recebe o floco de neve, ela agradece e ela recebe e agradece. Ela reconhece que ela merece. então diga eu recebo, eu mereço e eu agradeço esse amor. Eu recebo, eu mereço, eu sou grata por esse amor. Eu recebo, eu mereço, eu sou grata por esse amor. Obtcha! eu recebo para o próximo e eu recebo